... também no Campeonato Caúcho, né? Rodolfo cabeceou e César defendeu com o pé. Olha aí o primeiro lance de perigo. Pessalho chutou de fora da área e César espalmou. Lúcio pegou o rebote e César salvou de novo. Lúcio na última partida jogou como meia. William Agrão chutou e César defendeu com o pé esquerdo. Trabalhou o goleirão, hein? Olha aí. Ele já ia para outro campo, mas conseguiu dar um tapa com o pé na bordo. William Agrão chutou na trave e a bola voltou na mão do goleiro César. Lúcio cobrou falta no travessão. César estava bem, estava contando com a ajuda. É, estava encantado esse gol aí. A bola voltou, Rodolfo chutou de primeiro e ó... Aí apareceu o goleirão. Bem. Regis cobrou falta para a área e Alejandro marcou para o Santa Cruz. Viu ali de cabeça. Borges cabeceou de dentro da pequena área e adivinha? César de novo. Que atuação do goleirão, hein? Só não teve jeito para ele quando o Borges foi puxado dentro da área. Olha, teve rebote ainda. Passa por cima. Foi nessa jogada aí, ó. Aí no final ele estava pegando tudo. Vamos ver se ele pega um pênalti também. Deixa eu fazer um pênalti aqui para ver se ele está bem. E ó, ele foi na bola, hein? Ele foi no canto. O Borges é que bateu muito forte. Bola alta empatando a partida. Foi na bola. Foi na bola.